Não é para agora. Bom, enquanto isso, ainda bem que tem as agências de checagem, então vamos ficar aliviados numa sexta-feira, porque é fake que a Xuxa teve uma filha com o Haddad e ela se chama Tasha Meneghel. Eu estava já assustado que eu não tinha ouvido falar dessa criatura, uma criatura que seria um tanto esquisita, mas é mentira, então ainda bem que existem as agências de checagem. Eu falei um pouquinho da economia brasileira e do PT destruindo a economia brasileira, mas ele conta com assessores de imprensa espalhados pela velha mídia que eu vou te falar. Eu não sei quanto é o salário dessa gente, se é pago direto pelo PT ou não, ou se é indireto, mas eu nunca vi tanto pano sendo passado como na Globo News de hoje. Por isso que dá traço, por isso que ninguém mais confia. Esse André Trigueiro, então, que é um sujeito, eu acho que ele comeu tanto verme com o Fetutini que virou um verme, mas que coisa asquerosa o papelão desse sujeito. Vejam. Uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter, de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira. Estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica, a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil signatário do Acordo de Paris não pode deixar combustível fóssil livre de impostos, já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos a onda que virá, certamente, da oposição, ou bolsonarista, ou a direita, ou a extrema direita, qualquer dela, assim, que vai dizer, está vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que que essa volta, essa cobrança de impostos, faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. Olha, é lamentável o papelão da Globo News, né? Que coisa asquerosa, né? Como eles mudam de postura, dependendo de quem está no governo, né? É impressionante, impressionante. Dá muito nojo, né? Dá muito nojo. Enquanto isso, eu mencionei o deputado Marcelo Van Rata falando da reforma tributária, na coluna de hoje, na Gazeta do Povo, ele está perguntando cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul. Já esqueceram que houve uma tragédia sem precedentes lá, né? Apesar do cenário catastrófico, não se observa a solidariedade federativa, que deveria ser exercida por quem pode mais. O governo federal anuncia muito, mas entrega pouco. E, enquanto isso, o Lula, no ápice da sua cara de pau, mitomaníaco e psicopata que é, né? Pior do que o próprio Joe Biden, vai lá e diz que não houve corrupção na Copa, na Olimpíada. Sabe aqueles esqueletos, aqueles elefantes brancos, obras superfaturadas, muita gente indiciada, investigada e alguns punidos. Nada disso aconteceu. Mas o Dirceu já se sente à vontade de dizer que o Mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil. Eles estão tentando editar a verdade, como diria Toffoli, o advogado deles. Então, veja que asqueroso. E eu peço vênia por colocar esse vagabundo na tela numa sexta-feira, para vocês terem que ouvir a voz, que eu não suporto mais, mas temos que fazer os ossos do ofício. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Nunca. Benedito Júnior, que chefiou o chamado departamento de propina da Aldebrecht, listou uma série de outras obras em que, segundo ele mesmo, houve irregularidades, ilegalidades. Arenas da Copa do Mundo, Maracanã em específico, e arenas de Amazonas e Castelão, como cobertura que nós vemos na aldebre do Dieres. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o ex-vice, Tadeu Filipelli, foram condenados por desvios de recursos na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sentença, o juiz da sétima vara da Fazenda Pública explicou que ficou comprovado que Agnello e Filipelli receberam propina da construtora Via Engenharia, responsável pela obra para facilitar o repasse de dinheiro público para a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Os custos da obra foram astronômicos e houve um superfaturamento em torno de 560 milhões de reais. A Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, o ex-governador Sérgio Cabral, apenas de prisão por fraudes na compra de votos dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Vocês lembram da felicidade do Lula, do Cabral, do Paes, quando o Brasil foi escolhido, né? Aquela felicidade não é de um patriota ou alguma coisa assim, é de quem ouviu o tilintar de muitas e muitas moedas de ouro. E por falar nele, o capo, o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, que confessou o vício pela ladroagem, eu vou mostrar um vídeo agora para você ver como todo mundo tem um coração, bate um coração em todo ser humano, mesmo quando é um ladrão safado. mesmo quando rouba por vício, muito, muito dinheiro. E eu digo uma coisa para vocês, se vocês não se emocionarem com esse vídeo, é porque vocês já estão mortos por dentro. É um vídeo tocante, comovente. Olha, enche os olhos de lágrima. No batalhão especial prisional, tinha uma academia muito precária, que eu chamava de tétanos, porque os aparelhos eram todos enfialjados. Eu acho que eu ganho calo para o resto da vida aqui. E essa música tocava lá na rádio. E eu, assim, comigo mesmo, dançava sozinho. Virou puro deboche. Eles estão com a faca e o queijo nas mãos. O Brasil virou o país da bandidolatria oficial. Esse sujeito, cara de pau, cínico, está livre, leve e solto, gravando esses videozinhos. Eu estou sob censura no Brasil, com meu passaporte cancelado. Ainda bem que eu tenho outro, né? Com as contas bancárias, com meses de ganhos acumulados, congelada. É muito triste o Brasil, realmente. Aí algumas pessoas falam, ah, não fica atacando tanto. Eu sou um analista sincero. Eu não sou pago. Vocês não me assistem para eu dourar a pílula, para eu mentir, para eu enganar. Para isso tem o vídeo do Cabral, para isso tem as falas do Lula. Eu estou aqui para tocar a real. Para falar das coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. E o Brasil é isso. O Brasil é isso. Meus caros, por isso que eu criei. O PGR rejeita incluir gabinete da ousadia, que já é um nome ridículo, e inquérito do Supremo. quer dizer, temos inquérito para milícias digitais, fake news e blá 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 blá, de bolsonaristas. Mas a esquerda não mente, não tem coordenação, não tem recurso público, não tem Mind 8, não tem choquei, imitador de focas, a própria SECOM, não tem nada disso. Organizando ataques a desafetos e blindagem aos seus desfeitos. Então, não, nada para ver aqui. É o duplo padrão. É o sistema aparelhado pela esquerda perseguindo a direita. É isso o Brasil hoje. Pelo menos, né, o PGR não surtou de vez e Gonesse declarou contrário às prisões pedidas pela Polícia Federal do Alexandre, determinadas pelo chefe, Alexandre de Moraes, porque não houve fatos novos ou contemporâneos na tal Abin Paralela, aquela que despertou um certo orgasmo no Dirceuzinho do MBL, né? Não tem nada de Abin Paralela, não tem nada disso. O próprio PGR disse, nada novo aqui. Como veio logo depois de também nada novo, mas requentado, sobre as joias, eu me reservo o direito de especular que em dois dias, três no máximo, teremos alguma operação de novo para proteger as baleias que foram importunadas por Bolsonaro. Mas, como recordar é viver, vamos lá, né? O presidente do STF foi grampeado pela Abin, em 2008. Nada no Brasil hoje surpreende, diz Barroso, sobre grampo em seu gabinete, governo Lula, que o mesmo Barroso definiu como cleptocracia o regime instaurado pelo PT no Brasil. hoje eles acusam de fake news quem lembra disso. Então temos que apagar os vídeos, temos que ter aquela maquininha do Man in Black, né? E claro, né, eles são tão previsíveis, mas tão previsíveis, que eles vão juntando uma narrativa na outra. Polícia Federal Alexandrina, também chamada de Gestapo Tupiniquim, pode correlacionar caso da Abin Paralela com tentativa de golpe. Tá tudo junto. Tudo junto. E por falar nisso, eles estão indo tão longe, tão longe, que o general usou a estrutura da Apex pra negociar joias nos Estados Unidos. Conclui a investigação. O pai do Mauro Cid teria montado uma estrutura... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Quase ninguém. Mas... Eu tenho muita convicção de que isso tudo é farsa. Farsa do sistema. Que nada disso aconteceu dessa forma. Eu tenho muita convicção. Muita. Deltan Dallagnol, que tomou a red pill de vez e despertou, né? Tá do nosso lado pra valer. Exclusivo. Caixa preta no STF esconde violação sistemática de direitos humanos. O que está acontecendo no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e no Supremo em geral é uma violação sistemática dos direitos humanos e direitos fundamentais garantidos a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição. Os senadores precisam se mexer com urgência pra abrir de uma vez por todas a caixa preta das prisões preventivas ilegais de Alexandre de Moraes. Mas você tem esperança de que o Rodrigo Pacheco vai fazer alguma coisa? Em 2026 vamos virar o Senado e aí vai. É uma esperança. É uma boa meta. é uma necessidade e, portanto, temos que ter uma estratégia inteligente pra chegar lá. Mas é crível? É fácil? Claro que não. Então, nós estamos lidando com isso. É muito triste o que está acontecendo no Brasil, mas é a realidade. Eles tomaram o poder, a quadrilha voltou à cena do crime com seus comparsas supremos hoje em dia e eles estão tocando fogo na democracia brasileira, perseguindo desafetos críticos, opositores, adversários políticos. Não vamos esquecer jamais, eu derrotei o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo, dito pelo presidente do STF. E aí, eles são os garantistas de plantão pra aliviar... É isso aí, pessoal. Eita, lasqueira, né? Rapaz, os caras estão indo pra cima, né? Olha o Nego Di aí, olha o que está acontecendo com o Nego Di. Ativistas vandalizam o carro da Tesla. Ai, ai, esse povo é engraçado, né? É complicado, gente. A situação no Brasil está muito complicada, né? Todo mundo que está batendo de frente, de alguma maneira, está sendo prejudicado. Pra mim, ninguém me tira da cabeça. E essa é a perseguição, o início ali da perseguição, que está escrito em Apocalipse, né? Em aonde fala que o povo de Deus, o povo que se curva, né? Cristo, seria perseguido. E se a gente ver, pode não ser, mas tem um pouquinho de lógica, né? Pode não ser isso, mas tem uma lógica por trás aí. Porque a gente não vê um cristão, ou vê alguns que fizeram, mas tendo esse tipo de atitude, né? É difícil a gente ver. E eles estão perseguindo somente quem se curva ao lado da família, ao lado do certo, né? Que a gente enxerga como correto. Que é a prosperidade da nação, etc. E tal, né? E aí, Pablo Marçal agora, se candidatando a prefeito de São Paulo, contra o Boulos. Olha, contra... E aí, né? O que vocês acham? Eu ficaria com uma sal nessa aí, viu? Menos mal, né? Pelo menos o cara vai ensinar a prosperar, e não vai invadir a casa das pessoas, né? Pelo menos, ao meu ver, seria isso aí. Mãe realizado, mulher de 78 anos, escreve, TCC, a mãe... não tem muita coisa pra gente ler, não, né? Blancalheiros quer levar a casa da Abim Paralelo, a Justiça Internacional. Abim Paralelo? Que é do governo Bolsonaro, né? Abim Paralelo, e a... Eu... Como é que fala? As milícias digitais do Barbudinho não vai tentar levar pra lugar nenhum? Leve, né? Que leve essa tal de Abim Paralelo aí, porque aqui a gente não... Eu acho que é do ex-presidente, né? Aqui a gente não tem essa, não, né? A gente quer ver a verdade, quer que a justiça seja feita. Mas a gente quer que o pau que bata em Chico, ele possa também bater em Francisco, né? Pra que não haja somente um lado da história. Forcemos pra que assim seja. Bolsonaro chega ao aeroporto ao lado de Tarcísio em meio à multidão de pessoas. Cara, alguém já viu isso aqui, velho? Alguém já viu isso aqui em outros tempos? Ou agora, nem jogador que vem da Europa é recepcionado igual esse cara aqui. Nem jogador que chega é da Europa. E ele tá incomodando geral, ele tá deixando os caras com a pulga atrás da orelha, né? Porque o Barbudinho quer... quer muitas cidades pra ele. E vai conseguir, aí já é outra coisa, né? Não sabemos se o Barbudinho vai conseguir. Mas que ele tá querendo, ele tá querendo. E o homem por onde passa vem arrastando multidão. E isso aí é uma prova de que... o que ele indicar vai ganhar, né? O que ele indicar por aí, por aí vai ganhar. Só em São Paulo que até agora eu não vi ele se posicionar. Se posicionou, eu também não tô sabendo, né? Mas ali eu... eu ficaria ali em São Paulo com o Pablo Massal. O cara é multimilionário, né? Eu ficaria com ele. Eu prefiro aprender que o cara... Alguma coisa nesse... sobre o conhecimento que ele tem, ele vai levar, né? Melhor do que levar algum tipo de corrupção. O cara já é multimilionário. Não acredito que ele iria usar isso pra fazer papel aí. Ricardo Nunes participa de eventos do PL. Ah, esse aqui, né? Que é o... o do... o atual prefeito de São Paulo, né? Troca, velho. O negócio é trocar, mas... tem que colocar bolo, né? Sem bolo. Troca, mas sem bolo. Porque... larga a mão de bolo. A contradição de Lula envolvendo o relógio viajete de 80 mil. É... picanha pra eles. nada pro povo, né? O Pablo Marçal falando nisso aqui. O Pablo Marçal falou de 11 containers, né? Do Barbudinho. Ah, 11 containers. É coisa, hein? Que os caras levou, hein? É coisa que o Barbudinho levou, cara. É muita coisa, meu irmão. E ninguém falou nada, né? Então, o pau que bate em Chico, ele não tá batendo em Francisco, né? Existe um lado que pode tudo e o outro lado não pode nada. A verdade está sendo essa. A gente só queria que as coisas fossem iguais pra todo mundo. A gente só queria direitos iguais, que a Constituição fosse cumprida, mas... tá complicado. Até em Recife, nova pesquisa revela a predominância da direita em capitais brasileiros. veja números. Veja números. A irritação de Bolsonaro com Alexandre Ramage. Argentina. Governo Millet acaba de anunciar intervenção na ANAC. Não sei nem o que é. Tiro Gomes dá dura entrevista, fala sobre relação do governo Lula com o irmão... Essa dos irmãos aí, né? Ah, tá dando o que falar em relação antiga, né? Negocinho depositado, tananã e tananã. Muita coisa estranha nesse negócio aí. Mas é o Barbudinho. Tudo pode. Tudo no Barbudinho pode. Número.